Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha hoje eu vou estar ensinando a vocês a pegar essa bad aqui a medalha aqui do jogo aqui beleza que que você tem que fazer aqui pra tá pegando aqui eu vou tá explicando nesse vídeo aqui é para o evento lá terhante para tá pegando os itens grátis beleza galera é nesse jogo aqui beleza nós vai entrar eu vou tá explicando galera meu canal do zap tá na descrição do vídeo aí beleza descrição do vídeo comentário fixado é canal de notificação beleza lá notifica todos os vídeos na hora galera nós vai entrar aqui no jogo mas vai tá fazendo o que aqui primeiramente vou tá agradecendo o pessoal que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentivo tá aqui fazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera aqui é um seguinte é um taico você vai tá pegando dinheiro aqui ó e você vai tá construindo taico galera galera se você entrar no grupo dá like no jogo e favoritar o jogo você vai tá ganhando 10 mil e um carro galera é bom que ajuda aqui se você nunca jogou é bem facinho beleza ó aí você vai tá construindo aqui galera que que você tem que fazer para ganhar não é difícil galera se você já tiver jogado eu acho que é só entrar aqui e tá concluindo é pegando aqui mas eu como eu não joguei então vou ter que tá construindo aqui ó tá falando que você tem que fazer ó beleza coletar aqui os ovos beleza então você tem que tá coletando os ovos aqui é só você vir aqui tá construindo aqui vamos ver o tanto aqui que vai demorar né vamos ver aqui vou tá construindo esse pedaço aqui que eu tenho um dinheiro aqui que eu peguei ali que eu entrei no grupo né então já ajudou aqui quebrou o mau galhão vamos ver se vai demorar muito e ver aqui né galera quero ver se vai demorar muito se demorar muito eu corto o vídeo aí galera tem que tá construindo para os ovos tá spawnando galera beleza senão eles não spawnam aí apareceu um já peguei aqui ó beleza pegamos aí a gente vai vir lá entregar pelo que eu vi parece ser rápido porque já apareceu um aí nós vai entregar ele aqui então como eu falei se você nunca jogou entra no grupo você tá ganhando 10 mil vai ajudar você beleza e sempre vem aqui coleta o dinheiro da caixinha ó coleta o dinheiro vamos lá bora construir o resto aqui da casa aqui e conforme você vai construir nos cômodo vai tá aparecendo então os ovos a beleza e vambora eu ainda tenho dinheiro tem e acabou o dinheiro já galera é então demora um pouquinho aqui para tá pegando o item então e deixa eu ver se tem e é peguei um mas vocês já entenderam o que que tem que fazer é só tá coletando os ovos e colocando ali beleza coletando os quatro ovos aí vocês vão tá conseguindo a conquista pegando os quatro ovos galera eu acho que tem que clicar aqui ó aí vai liberar o troféu o troféu mas eu vou tá pegando galera vou tá pegando esse aqui agora vou dar um pause no vídeo vou ganhar um pouco de dinheiro daqui a pouco eu volto com vocês finalizando e pegando esse troféu aí galera completei aqui mais um cômodo acabei de ganhar ovo então completando os cômodo ganho ovo foi o que eu entendi beleza competência que a garagem ganhei mais um vou tá levando lá não é difícil galera beleza eu acho que vai levar aqui uns 20 minutos por aí dependendo aí beleza eu acho que deve levar nessa faixa e 20 minutos a meia hora aí dependendo aí vamos ver né construir dois cômodo então o que eu entendi é que você tem que estar construindo os cômodo completo para estar spawnando aqui o ovo ó que o dinheiro demora para ganhar então é pouquinho demorada não vai ser coisa rápida não cinco minutinhos dois minutos aí não mas tá indo aí ó eu acho que completando esse aqui já consigo spawnar um vou pegar mais dinheiro já volto aí quando completar galera completei mais um aqui ó ganhei mais um ovo um ovo verde beleza vamos lá então entregar tô 10 minutos aqui já galera contando aqui 10 minutos aqui beleza então nós vai vir aqui eu acho que vai levar uns 20 minutos como eu falei para vocês galera vamos ver aí tô cortando o vídeo para ficar mais dinâmico né senão vai ficar muito grande galera vou aguardar aqui comprando mais aqui quando eu pegar o último ovo eu volto com vocês beleza eu falo o tempo que demorou galera então peguei o último ovo aqui olha spawnar aqui ele sumiu ele vem direto para o inventário agora não precisa pegar ele ele vem direto ela acabei de pegar ele aqui não sei se pegou na gravação aí mas foi bem rápido então acabei de pegar agora nós vai vir aqui vai estar entregando ele galera levei 20 minutos aí para tá completando aqui a tarefa que como eu falei para vocês de 15 a 20 minutos beleza para quem nunca jogou pegando lá o dinheiro do grupo pegou aqui beleza agora aperto ele de novo e ganha a verde ali a medalha galera 20 minutinhos se você não jogou se você jogou eu acho que só entrar na casa e vai estar spawnando beleza então é isso galera vou tá deixando o link do mapa aí para você estar ganhando aí facinho também beleza daqui a pouco tem mais vídeo aí com mais conquistas aí e itens limitados valeu galera vou nessa fui adiós e tchau